Boa tarde, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou o Yokai. Bom, o vídeo de agora de hoje é um filme de debate de anime especial de sessão de domingo. Filme que não é One Piece no caso, é intercalado do One Piece. E o filme que eu escolhi dessa vez é esse aqui, com o nome de Hirune Hime Shiranai Watashi no Monogatari. Ou Naping Princess, em inglês, Naping Princess. Como eu posso falar desse filme? Em geral, ele é um filme complicado. Eu diria que ele é um filme até ruim. Ele não é um bom filme. Eu escolhi ele por causa de um fator central. A animação me chamou a atenção inicialmente. E o diretor dele, que é o Kenji Kamiyama, dirigiu o Gostinho da Shell, vários Gostinho da Shells. E eu gosto de Gostinho da Shell, principalmente do Saki. Saki 1, Saki 2, Warwise, Warwise mais ou menos. Mas eu pensei, ah, ele dirigiu o Gostinho da Shell, então ele deve ter feito um trabalho mais ou menos razoável, né? E no fim, não. O trabalho nesse filme, ele também fez algumas coisas em Akira. Ele trabalhou em vários animes. Ele é diretor, por exemplo, do Blade Runner, Black Lotus. Que vai lançar, ou tá lançando, não sei. Ele é diretor de animes interessantes em geral. Ele tem alguns animes, tipo, Higashi no Eden. Foi um storyboard, script de Higashi no Eden. Também foi o criador de Higashi no Eden. Ele é diretor de Higashi no Eden. Então o cara tem um renome. Ele não é um diretor qualquer. Por isso que eu peguei esse filme pra ver. Ele é um filme de uma hora e cinquenta. Ele é longo. E Hirunehime, que é o nome do filme. Ele é de 2017. A história do filme é a história de Kukone. Que é uma garota do último ano do colegial. É órfão de mãe. A mãe dela morreu num acidente de carro. Se eu não me engano. Há uns anos antes. Eu não sei quantos anos antes. E ela vive normalmente na sua vidinha colegial tranquila. Só que tem uma pegada nesse anime. Ele é duplo. Ele é tanto fantasia quanto realidade. Só que ele não é tão bem feito fantasia e realidade. Que nem por exemplo. Um Mamoru Hosoda faz. Ou fantasia e realidade que nem. Sei lá. Até mesmo o diretor que eu fiz no filme anteriormente aqui. O Yuasa. Yuasa faz um trato melhor com essas coisas. Com certeza. Em Insigenação do Sonho e Realidade. O Satoshi Kon com certeza é um ótimo diretor pra isso. E esse diretor aqui. O Shinji. Kenji. Kenji. Ele não faz um bom filme nesse sentido. O filme ele é misturado. E o plot da. Do sonho. Interfere. Ou conta a história da realidade. Como se fosse um plot. Que não existe. No sonho. Existe um grande reino. Onde tem um grande rei. O imperador. Que governa um reino. Que ele propõe. Para esse reino. Que seja só automóveis. Que só tem automóveis no reino. Então todo mundo tem automóvel. É como se fosse. O reino de uma grande empresa de automóvel. Onde todo mundo tem que comprar e trocar automóvel. O tempo inteiro. E sempre tá trocando automóvel. Que nem celular hoje em dia. Mas no caso. Carros né. Automóveis. Tá um reino todo cheio de engarrafamento. Todo poluído. É. Todo. Zoado. Que esse cara. Que no caso. O nome dele. É. Itin. Seria um grande imperador. E nesse reino. Teria uma princesa. Que eu não sei o nome agora. Que é a Cocone. A representação da Cocone. Como essa princesa. Que estaria ali. Com o poder mágico. De. Controlar. E de programar. Os automóveis. A pegada é. A parte do sonho. É que. Ela programando. A Cocone programando os automóveis. Ela pode. Em certo ponto. Fazer com que os automóveis. Criam uma rebelião. E se. Desenvolvam. Isso não é explorado. No filme. Porque ela de fato. Uma programadora ali. Que cria automóveis diferenciados. Autônomos. Que na opção de motorista. Já no mundo real. Entre aspas. Que é o mundo. É. Onde a Cocone. É uma adolescente. Tá no terceiro colegial. O conflito dela é. Sinceramente. Descubra o que ela vai fazer. Quando crescer. Não tem muita coisa. E aí. Nisso. Acontece que ela tem uma relação muito boa. Com o pai dela. Que se chama. Deixa eu ver o nome dele aqui. Momotaro. Momotaro é o pai dela. E o Momotaro. É um cara mecânico. Gente boa. Que aceita até. Comida. Outras coisas com pagamento. Então. Ele é um cara falido. É. Viúvo. Que cuida da filha. Já. Quase adulta. E. Que que tem de especial. Na situação da relação dos dois. Nada de especial. Nada de especial. O ponto é. O avô. O Shin. O avô da Kokone. Não se relaciona com ela. Porque ela é tipo. A filha bastarda. Da. Da. Da filha dele. Que abandonou a família. Literalmente. Ela abandonou a família. Que é. No caso. A Ikumi. A Ikumi Morikawa. Que é a mãe dela. A Ikumi. Ela literalmente. Abandonou o pai dela. E foi casar. E foi viver a vida dela. Como motaro. E tal. Uma vida de princesa. Entre aspas. Fugindo do grande imperador mau. Entre aspas. E nisso. Ela tem a filha dela. E acabou morrendo. Não sei quando. Em qual momento ela morre. Não explica direito o filme. Quando ela morre. Com que idade. A Kokone tinha. Quando ela morreu. Sei que ali só tem os dois. O pai e a filha. Cuidando um do outro. Uma vida. Cotidiana. E nisso. Tem um pequeno cara. Que é o cara. Que é o vilão da história. Que é o Sawatari. E Sawatari. Ele é. O cara. Que. Quer. Buscar uma tecnologia. Criada pela filha do Itin. Ou seja. Pela mãe da Kokone. Que no caso. Tinha o nome dela aqui. A Ikumi. Essa tecnologia. Ficou presa. Num tablet. Que ficou na posse. Do marido dela. Momotaro. E o plot do filme. É esse. É o cara. O Watanabe. Indo atrás. Desesperadamente. Sei lá. Dar golpe. De vários tipos. No Momotaro. E por tabela. O Momotaro. Ele esconde esse tablet. Num bichinho de pelúcia. Chamado. Tem nome? Uma bichinho de pelúcia? Uma bichinho de pelúcia importante. Chamado Joy. E. Esse bichinho de pelúcia. Acaba ficando na mão. Da. Da própria Kokoro. E a Kokoro. Fica em posse desse tablet. Enquanto. O Watanabe. Caça ela o filme inteiro. Para. Pegar as informações dali. E as informações que ele tem nesse tablet É literalmente como fazer um carro autônomo perfeito Que é um carro não precisa de motorista Que é o programa que a mãe dela criou E que o pai dela aperfeiçoou E deixou melhor Então o plot do filme é Um CEO da empresa, do próprio vô dela Do Ixin, né? Deixa eu ver aqui Os nomes das pessoas estão difíceis Do Ixin E passar as imagens pra vocês também Porque tem bastante imagens pra vocês verem Então, o Ixin, que é o vô dela Que tem um CEO Não sei pra que serve essa função e tal Mas o Salatari Que tá ali querendo subir na carreira E tem um grande projeto Que é a Olimpíada de 2020 Que vai ser realizada em Tóquio A abertura da Olimpíada Teria que ter um grande evento inicial de inauguração E esse evento inicial de inauguração Seria o programa dos carros autônomos Feitos por essa empresa E meio que da competência Do Salatari E o Salatari e o Otanabi Agora me confundi, pera aí Diz que dá Eu tô olhando várias páginas aqui Porque o nome deles é muito diferente O Otanabi, o Otanabi, certo? Então, o Otanabi mesmo Então Que tem várias páginas Com nomes dos personagens E várias abas no Google Que tá uma bagunça aqui Mas enfim Voltando Então o Otanabi Ele seria o responsável Por fazer esse grande evento Que mostraria a nova tecnologia Da empresa e tal Só que ele não consegue Fazer essa tecnologia ser tão boa E ele quer voltar E pegar o trabalho da filha do Ixin Da filha do chefe Que ficou preso com o ex-marido O marido dela E é isso O plot do filme é isso E é a caçada do Otanabi Em direção a Kokone E ao pai dela, o Momotaro Ele prende o pai dela Ele é interrogado Não sei o que lá Aí tem um fórum na internet Que é utilizado pelos amigos Do Momotaro Que interagem com essa tecnologia Eu não lembro certo Como é que era o esquema Mas Os caras da fábrica mesmo Que eram amigos também Da esposa dele Que agora falecida Ou seja Amigos da Ikumi Que são a facção interna Dessa empresa Que tem um fórum ali Que eles observam as mensagens Acabam se comunicando Com a Kokone Em toda a trajetória dela De fuga E ela literalmente Tá fugindo do atendimento Do Otanabi E ela foge com um amigo De escola dela Chamado Morio O Morio é o piloto dela O piloto da moto A moto é bonita A moto é bem legal Aparece nas imagens aí A moto azul É a moto com sidecar É a moto mó legal Mas enfim Ela tá fugindo com o Morio Com a ajuda do Morio Viajando ali Procurando desvendar O mistério daquele tablet E encontrar o pai dela de novo Porque o pai dela Tá sob a custódia Do Otanabi E essa é a bagunça do filme Enquanto isso Tem uma história paralela Acontecendo no mundo da fantasia Onde ela é uma princesa E quer salvar Os carros E algo do gênero E tem um grande conflito Com um grande monstro Que se chama Eu nem lembro Eu nem lembro o nome do monstro É como se fosse um gaijin Um Godzilla da vida Que tá assolando o reino É um grande inimigo E tem três machine heads Heart Alguma coisa Tem um nome estranho lá Nem lembro São os equipamentos Desse reino misterioso Que são tipo Uns grandes Evangelions da vida Mas não é Evangelion Mas são Esse tipo de mecha gigantão Que bate na porrada E tem os controles aleatórios Lá de umas pessoas dentro Movendo o bicho É bem estranho isso aí Bem estranho mesmo Como o bicho é movido Né Esses grandes mechas São movidos pela energia humana E tal É bem bizarro De um modo ou de outro Esse reino da fantasia É o reino paralelo Que conta a história Da Kokone Do pai dela Do Momotaro Reinterpretado Em uma outra situação Mas sim Surreal E tudo isso se mistura O surreal se mistura Com a realidade E em parte A história se passa Na realidade E em parte Ela se passa No surreal Em parte Você tá no mundo mágico E em parte Você tá no mundo Que não tem nada De mágico É um mundo humano Em parte Você até começa a acreditar No momento Que a Kokone Tem um pouco de magia Mas na verdade Ela não tem magia Ela tá sendo auxiliada Pelos amigos Do Momotaro E da Ikumi Que é a esposa Do Momotaro E no fim Ela acaba Reencontrando o avô Reconciliando-se com o avô Meio que dando A tecnologia Da mãe dela Pro avô Pra fazer a Olimpíada Prendem o Atanabe Que é O cara que tava Quase sequestrando O pai dela E ameaçando O pai dela Pra dar essa tecnologia De volta pra ele Pra ele poder ser bem sucedido Subir na carreira Desembancar o chefe Talvez até ganhar A empresa do chefe Não ficou claro isso Não ficou muito claro isso Mas de modo de outro A Kokone É uma personagem Bonitinha Gentil Com um sotaque bacana Acho que Eu não sei qual sotaque ela é Acho que o sotaque É um sotaque muito agradável A dubladora dela E todo mundo tem o sotaque Porque toda uma De uma região do Japão É pontual Porque eu não sei Qual é a região Que eles moram Mas tem um sotaque legal Enfim É mais ou menos isso É um mundo misto É um mundo misto Bagunçado Que acaba não contando A história principal direito E não conta também A história da fantasia direito E mistura as coisas E depois separa tudo Separa a história da fantasia Com a história real E tem uma moto Essa moto Que é programada Que foi programada A primeira protótipo Da Ikumi Que é a moto azul Que eu falei pra vocês Que é uma moto Que no mundo da fantasia Ela voa E aí tem uns momentos Que é pior ainda Os personagens Eles mudam de forma No mundo da fantasia Eles tipo A Kokone Ela fica menorzinha O pai dela Ela fica com cara de pirata Vira um pirata espacial Um grande rebelde Revolucionário No mundo da fantasia Mas depois de um tempo Eles adentram o mundo da fantasia Com a sua característica humana Do mundo real E é bizarro Aí tem um conflito bizarro ali De que a mãe da Kokone A Izumi É na verdade A protagonista Desse mundo fictício E a gente tava pensando Que era a Izumi Que era a Kokone Que era a protagonista Infantilizada Mas na verdade É a mãe dela E a história de amor Da mãe e do pai dela Se efetivando Nessa grande fuga rebelde Surreal Onde a mãe dela Se apaixona pelo pai E tenta fugir com ele E luta contra o grande Contra a grande fábrica E ela era muito importante Na fábrica Porque ela ia suceder O pai dela Ou no caso O vô da Kokone E ela Ela é tipo de pessoa Que é progressista Proativa Pro futuro Quer mudar Como os carros são vistos E o pai dela E o pai dela É um velho conservador Travado Mas não é muito trabalhado Isso Porque o filme É longo e estranho Então nada Fica muito claro No filme Nenhuma das relações Interconectadas Dos personagens Fica claro Você só sabe Que a história Dela Da mãe da Kokone É contada Nesse mundo surreal Que é revelado Só no fim do filme Em que a Kokone Toda vez que ela dorme Sonha Ela cai num mundo surreal E começa a contar A história do mundo surreal E é mais ou menos isso E quando começa A misturar o mundo surreal Com o mundo real Você não sabe Qual está influenciando o que A história começa a partir A fluir Parte no mundo real Parte no mundo surreal E as consequências Do mundo surreal Fazem com que o mundo real Se manifeste real mesmo Então o filme Ele conta a história Principal do filme Que é o mundo verdadeiro O mundo verossímil Através de uma Putaria Literalmente Bizarra Que tem até Asinha em robô De mecha Que sai voando Pro espaço Porque sim E é estranho É estranho Então esse anime Ele é bizarro Eu não acho ele bom Eu acho ele Funcional Até certo ponto Só a Kokone E o Morio Funciona bem Nesse anime Principalmente O pai dela É muito sensual A moto É mal utilizada Fica estranho O fim do anime O vô dela Não existe O grande vilão Ele É um mané Simplão Sem sal Também Então esse filme Ele não Eu não recomendo O filme É ruim Mas Ele é bonitinho Até certo ponto O Joy é bonitinho O bagulho de pelúcia A mãe dela É legalzinha Mas É aquele finalzinho Feliz Estranho Que acaba Nessa imagem Que vocês estão vendo agora Então esse filme Ele é Frustrante Assim Tipo Eu não gostei Não gostei mesmo É um filme longo Frustrante Não é cansativo Ele tem uma boa direção Por incrível que pareça Ele é fluidei Tem alguns momentos Interessantes Tem alguns conflitos Interessantes Eu gosto das motos No filme Acho as motos legais A ideia principal De ter uma nova tecnologia De carros autônomos Que é escondida E tal Um conflito ali Do pai Com uma mãe Com uma filha Até vai Até compro Tudo bem Não faz mal Mas enfim O vilão é estranho O conflito é estranho A resolução do conflito é estranha Então É um anime Que se vende mais Pela protagonista Pela Copone E pelo Morio Que eu gostei do Morio E eu gostei da moto E é um pouco da fantasia Então é um filme Que realmente É torto Um filme torto pra caramba Bem torto Então Esse filme aqui Que o nome é Kirunehime Shiranai Watashi no Monogatari Ou Neypin Princess A princesa do cochilo Acho Algum do gênero Que tem um chart design bonito Vou mostrar pra vocês No My Name List Eu gosto dessa capa Desse anime A capa que é a promoção A capa é legal Refletida aqui O mundo real Aqui o mundo paralelo Embaixo Ponta cabeça Eu achei muito bonita a imagem Eu realmente gosto da moto E vocês veem que eu tô com problema com o nome O nome dos personagens não tem foto Tá uma dificuldade Eu tô achando aqui Por esse chart aqui Então é um inferno de achar Esse aqui é o Atanabe Esse aqui é o pai dela Esse aqui é o vô dela Esse aqui é o amigo do pai dela Bizarro Ela Cocone E o Morio São os principais personagens Tem uma melhor amiga dela Do colegial Que nem aparece direito Também Que fica meio largada No filme Enfim É isso mano Esse filme não é ruim Podia ser bem pior Mas ele não é bom Nem ferrando Então eu fico meio assim Cara Não sei se nem recomendo esse filme Não sei se devo recomendar Mas vou fazer artigo Porque já viu o filme Agora vou fazer né Tamo no meio do caminho Vamos até o fim Mas Foi um filme frustrante Frustrante Bem frustrante E aí o próximo é o One Piece de novo Acho que o filme nove do One Piece Ou dez Não lembro Nove Provavelmente nove E é isso pessoas Obrigado por me ouvirem Veja esse filme por Puro Entretenimento Se vierem a ver E se não vierem a ver Não estão perdendo Realmente muita coisa Porque o filme realmente Não é grande coisa É bem qualquer coisa Na verdade É um filme qualquer coisa E é isso aí Paciência né Até mais pessoal Falou